Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é provando doces da concorrência com participação especial da minha amiga Ana e da minha filhada Lavínia, falem oi! Oi! Então vamos provar os docinhos e dar a nossa opinião pra vocês, bora pro nosso vídeo! Bom gente, tá aqui a nossa loja, né, que a gente vai pedir os docinhos hoje. Aqui, ó, já estão os itens mais pedidos deles, ó, coxinhas de morango, brigadeiros, copo da felicidade. Aí vou mostrar um pouquinho os produtos que eles têm, ó, e primeiro aqui o kit, né, com duas coxinhas de brigadeiro com morango. Tem aqui balas de coco também, balas geladas, né? Temos aqui, ó, brigadeiros individuais, vários sabores. Aí temos aqui um brigadeiro no pote, ó, que é com ninho Nutella e morango. Tem aqui brigadeirinho na caixinha também, né, caixinha com quatro brigadeiros. E olha que legal, gente, esse aqui eu acho muito lindinho colocar o morango assim em cima do brigadeiro. Fica um visual bem chamativo, né, chama bastante atenção. Aí voltando aqui, gente, ó, temos também caixinha com brownie e brigadeiro. E aí, gente, olha que legal, vem dois brigadeiros, né, e dois pedacinhos de brownie recheado. Fica super legal também esse mix. Aí aqui temos o copo da felicidade, né? Tá bem bonito esse copo, gente, ó, acho que eu vou pedir um copo desse. E é com ninho, brownie, morango, Nutella e Kinder Bueno. Hum, tem Kinder Bueno. Bem legal, né? Aí aqui temos coxinha de brigadeiro, coxinha de ninho. Tem geladão também, gente, acho que eu vou pedir, porque eu tô fazendo geladinho agora, né? Então vamos provar aí o geladinho da concorrência pra ver como que é o sabor. Aí aqui, por último, vamos ter potinho da alegria, que é morango com brigadeiro, né? E também torta cookie, torta cookie de brigadeiro. Então esse é o cardápio dele, gente. Quero ressaltar aqui que esse cardápio tá muito bem montado, né? Super legal. As categorias estão bem divididas, né? As fotos também, ó, dá pra ver que é tudo foto própria, né? Já falei aqui algumas vezes, gente. Não tem problema você começar usando fotos da internet, né? Mas conforme você for fazendo os produtos aí, vai tirando suas próprias fotos. Porque fica muito mais legal dar aquele toque pessoal seu, né? Nas fotos, os produtos. E é muito legal também o cliente, né? Receber o produto exatamente como tá na foto. Então já fica de dica aí pra quem tá começando, né? Vai começar usando fotos da internet. Mas depois, gente, vocês fazem suas próprias fotos, que vai ficar muito mais bacana. Então é hora de fazer nosso pedido, né, gente? Vamos ver aqui. Eu quero provar o brigadeiro. Então vou pegar o tradicional mesmo. Aqui tá falando que é massa 70% cacau e confeitos de chocolate ao leite. Provavelmente é o confeito da Melkin, né? Então vamos adicionar aqui. Vou pegar também, gente, o copo da felicidade, claro, né? Já vou adicionar aqui no carrinho. Vou pegar um geladinho também, gente, ó. Vou pegar um morango com Nutella. Gente, ao invés de pegar o brigadeiro unitário, acho que eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Porque daí vem o brownie também. Daí eu consigo provar tanto o brigadeiro como o brownie deles, né? Então, ó, vou tirar aqui o brigadeiro unitário, né? Acho que eu vou pegar também, gente, esse aqui, ó. Alegria morango com brigadeiro. Vamos adicionar aqui. Eu tô com vontade de provar essa torta cookie aqui, porém não sei. Não sei se eu pego. Bom, e assim ficou nosso carrinho, gente. Vamos ver aqui o que eu vou pegar mesmo ou não. E assim que chegar o pedido eu já mostro pra vocês. E essa loja é super, gente. A nota dela tá 4.9 com 63 avaliações. E eles usam a entrega parceira do iFood. E, ah, gente, eu esqueci de comentar no vídeo, né? Quando eu gravei, no dia que eu tava gravando. Mas sempre lembrando aqui que esse tipo de vídeo não tem intenção de prejudicar ninguém, tá bom? Tanto que eu nem mostro o nome dos restaurantes, né? Quando eu faço vídeos assim. A intenção aqui é o entretenimento de vocês. E também pra pegar dicas aí que possam ser úteis no delivery de vocês. Pra ver o cardápio do pessoal, né? O produto que o pessoal tá vendendo, os preços. E lembrando também que a opinião que eu dou nesses vídeos, gente. É a minha opinião como cliente. E também, né? Com a minha experiência que eu tenho aí com o delivery. Então é isso. Sempre importante estar lembrando essas coisinhas. Gente, acabou de chegar nosso pedidinho aqui, ó. Venho nesse saquinho aqui, craft. E olha que bonitinho. Ele é personalizado, ó. E tá escrito aqui, bons momentos. Sempre tem comida. E pra quem tem dúvida, gente. Se precisa de imprimir o pedido, né? Quem trabalha com a e-food não precisa, ó. Aqui ela mandou um pedidinho normal que ela fez à mão. E eu mesma, quando eu comecei, eu só mandava um papelzinho aqui do lado assim, ó. Com o código do pedido e o nome do cliente. Então pra quem tá começando, né? Não pode comprar impressora. Pode fazer dessa forma aqui. Então vamos abrir agora o pedido e ver o que tem dentro. Tirei aqui pra vocês verem, ó. Venho com uma colherzinha também no saquinho. Esse aqui é a nossa torta cookie, né? Com brigadeiro. Aqui é o nosso... Nossa caixinha de brigadeiro com brownie. Aqui é o brigadeiro com morango. E aqui é o geladinho, gente. Olha que legal. Ela embrulha num... Papel alumínio, né? Não sei se é alumínio ou se é chumbo esse aqui. E olha que dica legal pra não precisar usar aquele isopor, né? E fica um custo bem baratinho. Então tá tudo aqui, ó. Agora vamos provar. Olha quem tá aqui, gente. Minha filiada. E ela vai escolher qual o primeiro produto que a gente vai provar. Qual que você quer, lá? Eu acho que eu quero os brigadeiros. Os brigadeiros? Então vamos pegar esse primeiro, tá? Olha como que eles são lindos, gente. Lindos, né? Tá bem apresentável. Gente, vamos começar então com essa caixinha aqui, ó. Eu vou abrir ela pra vocês verem, né? Como que ela é. Eu achei que ficou bem lindinha a apresentação. Ó, os morangos em cima do brownie, né? E esse aqui é um brigadeirinho tradicional. E aqui vem um brigadeirinho de ninho com Nutella. Então vamos provar que ela interessa, né? Tá certo. Então, gente, a Lavina quer provar esse aqui primeiro. O ninho com Nutella. Então, Tólar, prova-me e fala a sua opinião, tá bom? Ele tem recheio de Nutella. Peraí, deixa eu pegar. Olha ela. Tô vendo essas partes mais onzinhas? É a Nutella, gente. É muito bom. Deixa um pedacinho que eu também provar. Nossa, mas... Mas o que é isso, Luiz? Peraí, Peraí, vai provar. Peraí, Peraí. Pronto? Uhum. E aí, qual que é a sua opinião? O que você achou desse brigadeiro? Ah, gostoso. Que nem os que você não vai. Que nem os meus? Sim. Então tá aprovado? Sim. 0 a 10, eu dou 10 de 10. 10 de 10, ó. Ela gostou mesmo, hein? E vamos provar o brownie agora, gente. Esse brownie aqui, ele não é só o brownie com o bonequinho em cima. Ele é um brownie recheado, viu? Então vamos provar esse aqui também. Quer brigadeiro ou nem Nutella? E Nutella também. Eu gostei. Vê o morango? Olha, gente. Olha. Gostei. Bom. Hum. 10 barra 10. 10 barra 10 também? Hum. E bom, gente, agora eu vou provar também, né? Porque a Lavinia comeu todo o brigadeiro de poria com Nutella. Então eu vou provar o brigadeiro tradicional, ó. E vou provar também, ó, o brownie. Deixa eu chegar pertinho aqui, ó. Ele é bem recheado, tá, gente? Gente. Gente, provei então o brigadeiro e o brownie, ó. Que delícia, gente. Lavinia tem toda a razão. 10 de 10. Tá super saboroso, super gostoso. Aprovados. E bora lá, então, pra provar o resto dos produtos. Então faltam esses dois aqui. Qual que você vai querer agora, ó? Então, eu acho que eu vou querer esse aqui. Brincadeiro com morango? Hum. Vamos provar esse aqui, então, gente. E, ó, só um detalhe aqui, ó. Ela coloca o durex nas embalagens, né? Porque daí não corre o risco de abrir no transporte. E esse aqui, gente, nós vamos provar juntas. Bora lá. Vai lá. Nossa, que delícia. Desbarrar esse. Gente, isso aqui é simplesmente divino. O chocolate é meio amargo, mas ele tem morango. O morango deixa de docinho, né? Exatamente. Agora, o moranguinho. O chocolate é meio amargo. E o chocolate doce, que é o granuladinho. Dei, parabéns. E você, Diego? Gente, super aprovado, ó. Maravilhoso. O brigadeiro, ele é meio amargo, né? Porém, equilibra super com o morango ali. E é uma textura, assim, perfeita. Então, super aprovado. E já estamos aqui, ó, com o nosso próximo produto, que é a torta de brigadeiro. Vamos provar também. Tem bolacha no meio. Amei. Então, Amina Calcio, o veredito, o que você achou dessa torta de brigadeiro? 10 barra 10. 10 barra 10? Sim. Então, tudo ótimo, tudo aprovado. Tudo delicioso. E sei bastante também, gente. Não é o meu preferido. Mas tá super gostoso. Bom, gente, agora a Ana tá aqui, ó. Ela vai provar o brigadeiro com morango. E vai dar o pneu dela. E aí, o que você achou desse doce? Muito bom. Muito gostoso. Não é enjoativo. Tá no ponto certo, eu acho, sim. Pra mim, que eu sou uma formiga, né? Eu gostei bastante. A embalagem é bonita. Gostei, porque a gente come pela embalagem também, né? E eu gostei bastante. Gostei bastante. De 10, 10 aí. Muito gostoso. Então, gente, super aprovado, ó. A gente amou. Acho que esse aqui foi o meu preferido. Vocês podem ver, gente, que é um produto simples. É brigadeiro com morango. Mas com uma combinação maravilhosa, porque tem qualidade, né? É um produto barato também. Então, simples de fazer, barato. E vai, com certeza, surpreender o cliente pelo sabor, pela qualidade. E agora eu vou dar pra ela provar, gente. Esse aqui, ó. Que é o brownie com morango, recheado com brigadeiro. Que lindo. Olha. Tá bem bonito, né? Tá bonito. É o deixado bem feitinho. O Zaki vai provar também. Eu te dou, ó. A boca. Tá gostoso? Tá gostoso, Zaki? Tá gostoso, Araná? Delícia. Tá gostoso? Tá gostoso, Araná? E aí, o que você achou do brownie? Muito gostoso também. Nunca tinha experimentado, né? O brownie, assim, recheado, né? Muito gostoso. Tá no ponto certo também, gostei bastante. A embalagem tá bonita. E é bom, tá ótimo, maravilhoso. Não tem ponto negativo nesse doce que eu tô comendo nunca. Então agora eu vou provar a torta de brigadeiro. Bom, eu vou provar esse aqui agora. Hum! Tá muito gostosa também. Nunca tinha provado também esse tipo de torta. Muito gostosinha. Tá bem crocante, não tá murcha, né? Porque normalmente às vezes a gente compra uma tortinha que tá murcha. Mas tá muito gostosa. Gente, agora os últimos são os geladinhos. Olha que na verdade é um geladão. Olha o tamanho desse aqui. Ele é gordinho e comprido, gente. E vamos provar eles. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Só, pronto. 10 barra 10, gente. A Nutella é muito boa. É, ele tá com um peçal de gelo, vai. Bom, gente, a opinião do geladinho então. Eles já estão todos sujos aqui. Mas a gente gostou também, né? O que vocês acharam? Gostei. Gostei bastante. Tava muito gostoso. Bem cremoso. Tava ótimo, assim. Tava muito gostoso. A única coisa, assim, que eu achei que tava um pouquinho com os cristais de gelo dentro do... Na hora de comer, mas acho que isso daí é por causa do tempo também. Então, é... Tinha uns cristais de gelo mesmo e esse aí eu acho que é por causa da liga dentro, né? Ou ela não colocou a quantidade suficiente ou não é uma liga dentro de muita qualidade, né? Acho que pode ser por isso. Mas, no geral, tava super gostoso, bem cremoso. Nutella era Nutella mesmo, tá, gente? Porque tem muita gente que fala Nutella, mas usa creme de avelã, né? Então, super aprovado também. Então, no geral, a gente amou os doces, né, gente? Sim, tá, muito gostoso. Tudo perfeito. Super aprovado. Foi provado. Agora eu quero saber da Lavínia qual que foi o seu preferido de todos os doces que a gente provou. O meu preferido dos brigadeiros foi aquele de brownie e aquele de chocolate meio amargo. Com morango? Sim. Tá, mas qual que é o seu preferido de todos, assim, que você mais gostou? Foi o brigadeiro de brownie com Nutella. Amei. O brownie recheado com ninho Nutella? De morango em cima? Sim. Isso? Uhum. Então, esse foi o preferido da Lavínia. O meu preferido, gente, pergunte pra mim qual que foi o meu preferido. Qual foi o seu preferido? Então, gente, o meu preferido foi o brigadeiro com morango, gente. Foi a combinação perfeita pro meu paladar, né? Amei demais. Foi o meu preferido de todos. E vou perguntar pra Ana também qual que foi o preferido dela de todos que a gente provou. O meu foi o brigadeiro com morango. Então, uma delícia. Então, o preferido dela foi o mesmo que o meu, né? A gente adorou esse doce, gente. Maravilhoso. E é isso. Eu vou lavar pra lá. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da participação aqui da minha amiga, da minha filhada. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho, né? Sobre embalagem, essas coisas. Então, bora lá. Tchau, Gigi. Gente, passando aqui rapidão, né? Só pra finalizar o vídeo com vocês mesmas. Fazer alguns comentários a mais aí. Mas como vocês viram no vídeo, gente, nós amamos os doces. Estavam todos muito gostosos. As embalagens, né, gente? Que é uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre aqui. Também todas estavam todas muito bonitas. A embalagem transparente, ela valoriza o produto, né? Porque o cliente abre o pacote e já bate o olho ali no doce, né? Então eu gosto muito de trabalhar com embalagens transparentes. Aí ela também coloca o durex ali, né? Pra ficar bem seguro na entrega. Não correr o risco de abrir ali no percurso até a casa do cliente. A única coisa mesmo foi o geladinho, né? Que tinha alguns cristais de gelo ali que a gente comentou. Mas nada assim que interferiu no sabor do geladinho, tá bom? Tava super gostoso. Então já reforçar aqui, né? Ficar de dica pra vocês, né? O brigadeirinho com morango que ela fez. É um produto muito fácil de fazer, gente. Dá pra você vender barato se você vender um potinho pequeno, né? E é um produto que com certeza vai agradar a maioria das pessoas. Eu não tenho no meu cardápio, né? O brigadeiro com morango. Eu tenho só o brigadeiro de colher, que eu vendo muito bem. Mas já tô até pensando aqui em colocar no meu cardápio também. A caixinha, né, gente? De brigadeiro com brownie, o brownie recheado. Eu adorei a ideia. Eu não tinha visto aqui na minha cidade, pelo menos, né? Acho que ninguém vende, assim, a caixinha com brownie. O brigadeiro. Então fica aí de inspiração pra vocês. E eu, gente, tava super ansiosa pra provar os doces dessa loja, né? Gravar o vídeo aqui. Porque desde que eu vi que eles entraram pro iFood, já me chamou atenção, né? Tanto pela logo, bem bonitinha. Bem feitinha, né? Quanto pelo cardápio também, super bem montado. As descrições bem legais. As fotos também que dá pra perceber, né? Que são fotos reais ali dos produtos deles. Fotos que chamam atenção, né? Que dá vontade na gente de provar os doces. Então eu fiquei muito feliz de provar e atendeu super as minhas expectativas, né? E eu espero que vocês tenham gostado também. Inclusive, comenta aqui pra mim, tá bom? O que vocês acharam dos doces. O que vocês acharam desse estilo de vídeo também, né? Vocês gostam de vídeo mais despojado, assim, né? Com participação das minhas amigas. Comenta aqui pra mim, tá bom? E, bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!